Porque sabe o que eu tenho... Vocês dois, né? Os dois são de quebras, né? É que eu tenho um defeito que eu odeio ficar entediado e eu fico muito facilmente entediado. Então qualquer coisa que... Tira o meu tédio, eu amo. Abraço assim toda vez, sabe? Sabe que isso diz muito sobre o seu padrão de felicidade? Porque a gente tem... As pessoas... A gente tá acostumado a pensar a felicidade como uma coisa única. Mas não é. Não é. A gente tem pessoas que se... Quando a gente vai, tipo, assim, fazer uma anamnese, uma discussão em profundidade com ela, tá? Então imagina que a gente entra aqui numa viagem longa de meses, tá? Falando da vida e das suas experiências, das suas experiências. A gente vai... Quando a gente vai nesse caminho, a gente descobre muitas vezes valores que as pessoas põem acima do que a gente tá acostumado a chamar de felicidade. Porque o que a gente tá acostumado a chamar de felicidade tem muito a ver com... Com satisfação pessoal? É com alegria. Com alegria. Com alegria. Então, assim, o seu padrão de felicidade, que assim, a pessoa que se entedia rapidamente é uma pessoa que busca, em geral, aventuras psicológicas. Você quer ter aventura. Por isso que os... Então, você tem... Hoje em dia, assim, tradicionalmente, eram dois padrões de felicidade. A felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. O que é hedônica? Prazer. Então, a pessoa quer prazer, tá? Aquela coisa orgástica e tal, a curtição e tal. Então, essa... Por exemplo, o que é a ideia de felicidade do ponto de vista hedônico? Tá feliz com seus amigos, suas amigas, sua família, as curtições que você faz, transar, comer bem, estar com saúde, todas as coisas... Quem não gosta das coisas... Coisas boas. Legal. Só que você tem um outro modelo que é o eudaimônico que é assim. O que é essa felicidade nesse caso? É você ter um senso de realização, de missão. Então, por exemplo, quase todo mundo que tem... Manda ver. Olha que maravilha. Nossa, tinha uma água na boca e sentia chegando. É, babo de ovário é sensacional. Mas agora eu não quero, depois eu vou comer. E qual que é a ideia? Por exemplo, a pessoa que tem uma missão, então, ela sente que realizar essa missão, caminhar dentro de uma coisa que ela acredita, ideais e tal, são fundamentais pra ela. Quase todo mundo tem as duas, tá? E é engraçado você falar dessas duas, porque eu vejo que hoje na sociedade a gente tem um problema justamente com essas duas. No sentido que a primeira delas, que é a causa do sexo, drogas e outras coisas mais, a sociedade já entendeu e abraça ela. Mas é como chega na segunda parte, que é essa do propósito de você se sentir satisfeito com o que você faz, assim, metafisicamente. não é tido como ah, cara, aqui tu não tá perseguindo a felicidade, tu tá só trabalhando, tu tá só fazendo não sei o que. Exato. E outra, é mais difícil você encontrar isso, essa felicidade, porque você tem que encontrar o seu propósito antes. Mas é muito bom o que vocês estão dizendo, mas é tão verdade que dói. É isso aí. Essa eu acho que é uma grande missão na vida de muita gente. Tem gente que não tem mesmo e pronto, tá? É maneiro conversar com o Álvaro que a gente fica se sentindo inteligente, tá ligado? Vai contaminando, né? Não, vou ser sincero, eu voltei aqui porque eu aprendi muito da outra vez, foi uma conversa sensacional, isso é lógico. E é isso aí, eu acho que essa troca é válida, é de duas vias. Mas enfim, qual que é o negócio? Essa felicidade do propósito é uma felicidade muito difícil de alcançar mesmo. e tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Só que existe uma terceira linha de felicidade que não é nenhuma das duas coisas. Por exemplo, quando o Raul Seixas canta, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Muita gente pensa assim, ah, ele só quer dizer que ele é contra o establishment. Não, que ideia idiota, não é isso? Ele quer experiência psíquica. Aquela pessoa que chega para os pais, tem 21 anos, entrou em medicina, está lá, mora com os pais, classe média, classe alta, sei lá o que, fala assim, ah, Deus, vou para o mundo. Aí todo mundo fala, meu Deus, que burra, que burra, vai estragar sua vida. Não entendeu a pessoa. A pessoa está atrás de riqueza psicológica, experiência. Então existe esse terceiro caminho. E em geral são pessoas que se entendiam rapidamente, porque elas têm essa busca, essa sede por conhecer o que é diferente. E vocês dois, os dois têm isso. Eu acho que até vocês montaram no fundo esse podcast. Por isso que a gente quis fazer isso. É, eu admiro demais isso, sabe? Outro dia eu estava pensando, logo que vocês me convidaram para voltar, eu pensei, poxa, que loucura essa vida desses caras, porque eles estão todo dia lá. Eu fiz um cálculo meio engraçado, que eu vou falar, mas eu pensei assim primeiro. Pô, que loucura a vida desses caras, eles estão todo dia tendo uma experiência psicológica diferente. Não é uma aula, não é uma entrevista, é uma experiência mesmo. Inclusive, às vezes, vocês nem entrevistam, né? Eu soube de ver pouco programa, mas na outra vez que eu vim, não foi bem uma entrevista. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. É sempre assim, né? É um papo, a gente está num bar, só que eu não quero a diferença que tem gente assistindo. É, então, isso da experiência é um negócio único. Talvez seja por isso que o programa é tão bom, porque tem algo que é difícil de você fazer, entrevista não é a mesma coisa. E aí, qual que é o negócio? A gente como sociedade entende muito pouco esse negócio da experiência psicológica. Então, quem larga as coisas para fazer alguma coisa na vida, a gente chama de louco, chama de idiota, mas na verdade, existe um caminho, uma outra felicidade, que é isso, você se realiza quando você tem essas coisas, justamente qual que é o marcador dela, quando você não faz se sente tédio. Pode crer, é o que me guia um pouco. Sim, é isso que eu estou dizendo, vocês dois, com certeza. E o Moraque curte outras viagens psicológicas também. É, tem essas também. É? Um pouco da abertura com as drogas é isso, eu estava aberto a uma experiência que ia transformar, seria uma metamorfose para a minha cabeça, eu estava aberto a isso. E foi uma escolha difícil para mim no começo, entendeu? Porque eu tinha preocupações, tipo, a maconha afeta a memória de curto prazo, isso aí é fato. E você acabou de falar que a memória de curto prazo é um fator muito importante e determinante na inteligência geral de alguém. E eu ficava preocupado, pô, vou começar a falar uma coisa, vou ficar burro, entendeu? Aí muitos falaram, pô, você já é burro, então não tem problema. Claro que não. Mas eu ficava com essa preocupação, mas mesmo assim eu fui aberto. Aí eu acho que talvez demonstra um openness ali da parana, né? Sim, claro, claro. É esse parâmetro mesmo. Como que tu achou o teu propósito, cara? Você sempre soube... Mas quem diz que eu tenho propósito? Ah, não sei. Otimista sobre a minha pessoa. Você parece um cara feliz, cara. Eu sou uma pessoa feliz. Você é um cara que traz o... É, eu sou um cara feliz. Você é um cara que ama coisas que as pessoas não amam porque elas não se interessam. Então você é um cara interessado em coisas. Eu sou, sou, sou. Eu tenho esse gosto pela experiência igual a vocês. É isso. E como que você mantém-se fora do tédio? Eu realmente... Eu nunca me sinto tediado. Parece engraçado, né? Tipo, uma das sensações, das emoções que eu tenho muito pouco na minha vida é tédio. Mas não é por uma questão boa. Eu não tenho tédio porque eu tô sempre... É, eu tô sempre soterrado sobre coisas. Então se eu vou me sentir entediado, eu tenho um super ego forte, eu vou lá, né? Uma cobrança interior forte. Eu vou lá resolver alguma das 150 coisas que estão sempre atrasadas na minha vida. Então, assim, uma questão é como você faz pra existencialmente se sentir pleno? Essa pergunta é uma pergunta que eu não tô à altura de responder porque eu não me sinto existencialmente pleno. Agora, como é que eu... Mas você se sente perdido? Não. Mas pelo menos, assim... Tá, eu me sinto em algum lugar no meio do caminho. Mas como é que você não tem tédio? Ah, cara, tem lá um monte de empresa, universidade, isso, aquilo, filha de três anos, etc e tal. Tá sempre ocupado. A mente tá sempre trabalhando. É, e sempre tem uma fila de coisas que eu ainda não fiz. O Igor aprendeu a solução antes de mim, eu acho. É. Eu sou o cara também que tem... É... Não é que eu nunca me sinto entediado, mas quando eu me sinto entediado, eu tenho alguma coisa pra buscar, que nem você. Tenho filha, tenho trabalho pra cacete. Então eu fico inventando as paradas pra manter o cérebro funcionando, pra manter ele correndo. Eu acho que isso é fundamental, cara. A gente tem que sempre ter esse... Aí sim um caminho de um propósito bem humilde, tá? Não é um grande propósito. Propósitozinho, que é, pelo menos a próxima milha, ela tá lá pra você. Né? Você acordar de manhã num dia e falar assim, poxa, mas o que que eu tenho pra fazer da minha vida? Nada? É muito doloroso. Até tem uma coisa engraçada que tem uns estudos que mostram, olha que coisa, que parece anti-intuitiva, que excesso de descanso faz mal. As pessoas sentem mal, sentem mal. Por exemplo assim, se você, olha só, você põe, tem um experimento que é assim, você põe pessoas numa sala de espera, tá? Elas colocam lá um monte de tempo. Aí você fala pra elas assim, essa aqui pode fazer uma coisa, que é uma tarefa, tipo, separar as bolinhas dessas duas caixas, um negócio insuportável. Tem cinco mil bolinhas numa caixa e três mil na outra, você tem que arrumar pelas caras da mesma cor numa caixa e na outra. Aí outras pessoas não tem que fazer nada. Você pergunta pras pessoas, quem quer arrumar as bolinhas? Ninguém quer. Se você ver no final, quem arrumou as bolinhas se sente mais feliz. Então tem isso, você tem que ter esse caminho pra se sentir bem dentro da nossa sociedade. Quer dizer que sempre você precisa disso? Não. Mas na lógica da nossa sociedade facilita muito. O nosso cérebro não é... Ele não foi... Ele não foi arquitetado. Ele não é... Não foi criado, não foi arquitetado. Ele não existe pra ficar no ócio, né? Sim, exatamente. Ele não evoluiu pra isso. Eu acho que não. Porque eu imagino que... Sabe por que não? Porque ele custa. Mas antigamente... Ele custa energia. Não, faz sentido. Mas... Que raios você vai ter um troço que gasta uma energia monstruosa se não tocar a cabeça pra nada? Faz sentido, é. Uma coisa que eu fico pensando é que antigamente a gente tinha mais o tempo ósseo, né? Tipo, de ficar pensando não tá fazendo nada, sabe? Tipo, a gente sempre agora tá no celular não tem mais aquele tempo ósseo. Ah, tá antigamente há alguns anos atrás. É, e eu imagino... Porque há mil anos atrás eu acho que não, hein? Será que... Não sei, eu não imagino. Mas é que tipo... Os caras caçavam. Eu sei que o ser humano, por exemplo, desenvolveu uma habilidade muito foda de ficar muito tempo sem comer. Porque existiam momentos que eles não conseguiam comer. O que eles faziam? Eles não conseguiam comer não tinha comida eles ficavam no tempo de jejum. Será que eles não ficavam num ócio? Isso que você tá falando é... Putz, é muito bom. Sim. Com certeza. Com certeza. A hora que você não tá... Assim, a fome é uma constante na história da humanidade até recentemente. Na verdade ainda é hoje em dia, né? Mas por uma questão que é de mera desigualdade maldade do ser humano dá pra resolver o problema da fome. Mas por muito tempo não dá pra resolver mesmo. e de fato uma coisa que você faz quando você tem uma perspectiva de fome de longo prazo gasta pouca energia. Então eu concordo com você. No fundo você tem razão. Isso que eu falei não é verdade. Mas tem uma coisa sobre o cérebro que é interessante que é o outro que é o contraponto que é o seguinte o cérebro se degenera conforme você exercita pouco ele. Então tem alguma coisa biológica te colocando num alinhamento pra você fazer uso. O cérebro não é aquela coisa que você tipo assim putz eu usei uma calçadinha cinco mil vezes putz agora tem que jogar fora. Não, é o contrário. Você vai exercitando e ele se torna mais resiliente. Com certeza, não. Então tem um sinal aí de que é bom usar.